E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação pra você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Na programação ao vivo da noite dessa segunda-feira dia 27, o apresentador Marcos Mion deu início a essa décima formação de roça de A Fazenda 10. Kaique Aguiar, que venceu a prova do fogo e foi o peão dono das chamas, acabou escolhendo a chama azul, que seu poder era que o dono da mesa poderia votar mais uma vez, sem repetir seu voto. Kaique então entregou a chama vermelha a Kátia Paganotti. O seu poder consistia no dono da chama escolher dois peões, e o fazendeiro da semana teria que colocar um desses peões direto para a roça. Ao ser questionado por Marcos Mion, Kátia Paganotti acabou escolhendo Evandro Santo e Felipe Sertanejo. João Zoli, que era o fazendeiro da semana, teve que escolher um dos peões e acabou escolhendo Evandro Santo. Portanto, o Maurício foi o primeiro roceiro da semana. A votação que estava empatada com dois votos em Kátia e dois votos em Rafael Ilha, Felipe Sertanejo foi prestigiado e pôde escolher quem seria o segundo roceiro. Felipe então escolheu Kátia Paganotti, portanto a peoa foi a segunda roceira. O terceiro roceiro da semana foi escolhido pela dinâmica do Resta 1, e com isso, Kaique Aguiar foi o peão enviado à Berlinda. Kátia Paganotti começou o Resta 1, salvando Felipe Sertanejo, que por sua vez salvou Rafael Ilha, sobrando Kaique Aguiar. Portanto, o trio roceiro está definido, Evandro Santo, Kaique Aguiar e Kátia Paganotti. Nesta terça-feira, ambos disputam a prova do fazendeiro, e um deles terá a chance de escapar da roça e se tornar imune na próxima votação. De acordo com a enquete realizada em nosso canal, as pessoas que acompanham nossos vídeos apostam em Kaique Aguiar eliminado desta quinta-feira. Evandro Santo ou Kátia precisam vencer essa prova de amanhã, porque Kaique ficando na roça será garantido 100% de rejeição no peão. Quem vocês querem na roça? Se concordam com o que foi dito no vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho